A três semanas das eleições presidenciais na Bielorrússia, há uma jovem candidata da oposição a juntar cerca de 5 mil pessoas em Minsk para desafiar Alexander Lukashenko, o homem que ocupa o poder há mais de 25 anos. No início, o candidato era o marido de Svetlana Tikhanovskaya, entretanto detido por alegadamente ter agredido um polícia. Svetlana tomou as rédeas da contestação e declara agora, mesmo que falsifiquem as eleições, as pessoas vão sair dos sofás e proteger o seu voto. Com o apoio de duas outras opositoras, parece-se ganhar cada vez mais terreno esta candidatura no feminino, cujo sucesso muitos dizem ser completamente inesperado para Lukashenko. Uma participante dizia que os belorussos já não toleram o que se passa no país. Svetlana tornou-se na única esperança de mudança. As pessoas acreditam nela. O apoio de outros opositores vai beneficiar o país e ajudar aqueles que foram presos injustamente. Foram milhares a fazer fila para apresentar queixas junto da Comissão Eleitoral após a detenção de Víctor Babarico, apontado como o principal adversário no escrutínio de 9 de agosto. Babarico foi acusado de evasão fiscal e levagem de dinheiro. Segundo a Organização de Direitos Humanos, Viasna, já foram detidas desde maio mais de mil pessoas nos protestos contra um regime desafiado agora por uma recém-chegada à política. E eu quero, para eles cresceram em свободas. E eu quero, para eles cresceram em paz. E eu quero, para eles cresceram em paz. E eu quero, para eles cresceram em paz.